Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, vídeo de hoje, vídeozinho de promoções, olha, hoje os preços caíram bastante pessoal e tem muita coisa acessível, mas antes eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, também convido você a participar aqui do nosso canal de promoções do Telegram, se inscrevam lá que a gente sempre está postando tudo em primeira mão lá para vocês, beleza? Então vamos lá pessoal, sem remulação, tem muita coisa, começando aqui pessoal, Ryzen 5 5600G saindo aqui por 975,35, tá rapaziada? Outro processador em promoção aqui, 5600X saindo aqui a 1023,48 e pessoal, o 5600G, até esqueci de mencionar aqui, deixa eu voltar para cá, se você pegar o cupom da loja, 10 reais, ele vai sair por 965, tá? Agora pessoal, olha isso pessoal, B450 Morta Max, é um placão aí pessoal, é uma placa muito completa e ela, segundo, segundo não, é o vendedor, eu comprei nessa loja, já manda ela atualizada para você usar o 5600G, tá aqui ó, tá pessoal? E mesmo assim, ela é uma placa muito completa, dá para você atualizar a BIOS sem processador, sem memória, somente com a fonte, você só vai precisar da fonte, então você não vai ter aquele problema de pegar processador emprestado com amigo, não, você já consegue atualizar ela mesmo sem processador, sem memória, somente com a fonte. Tá saindo aqui pessoal, R$300,48, frete grátis, tá insano o preço dessa placa. Pessoal, memória RAM aqui ó, Gloway, tá? RGB, essas memórias são muito boas, ela é CL16, tá? CL bem baixo, aqui tá saindo 16GB, né? 2 pentes de 8GB na frequência, 3200MHz, 304. E tem um cupomzinho da loja, que não está aparecendo aqui, mas a loja, ela dá um cupom automático de R$4,00, que ela vai cair para R$300,00, tá? E essa aqui então, está insana de barata, olha só, essa Gloway G1, tá? São 8GB, 2.666MHz, está saindo a R$129,28, tá? E tem um cupomzinho que a loja dá automático, que ela cai para R$119,51, então, praticamente aqui você consegue pegar 16GB por menos de R$250,00. Né? Então, o preço está muito bacana. E agora, pessoal, a gente vai aqui para um kit 12ª geração, Core 3-12100F, é um monstro de processador, para quem quer migar para a nova geração, ele está R$598,41. E aqui, pessoal, a gente tem uma placa-mãe que está com preço muito insano, que é uma B660, essa placa aqui futuramente você pode colocar até um Core 7, que ela vai segurar de boa, uma placa bem completa. E ela está saindo aqui, pessoal, R$567,24, e a loja, ela te dá um cupom de R$24,00, onde essa placa vai cair aqui ó, tá aqui o cupom. Então, para R$542,81, então, para quem quer montar a 12ª geração, está aí ó, uma excelente pedida. E agora a gente vai para as placas de vídeo aqui, pessoal, GTX 1060 de 3GB, saindo aqui, pessoal, R$861,95. E se você pegar o cupom da loja aqui, que ela dá de R$977, ela vai sair por R$852,18. E aí, aquela é semi-nova, se você quer pegar uma placa mais nova, tem esse modelo da Kiser, tá? É um modelo que eles lançaram agora há pouco, tá? Esse aqui vem com dois heatpipes, o modelo deles mais antigo era menorzinha a placa, né? E um heatpipes, essa aqui já é um pouco maior e já tem dois heatpipes, né? É o que eles melhoraram, o sistema de refrigeração. E ela aqui, pessoal, de 3GB está R$1051,57 e a de 6GB está R$1195,60, né? Ah, para quem não quer pegar a placa semi-nova, dá aqui uma placa nova. E aí, pessoal, temos aqui GTX 1070, tá, pessoal, de 8GB. É uma placa aí que tem praticamente o desempenho da R$30,50 e ela está saindo aqui R$1678,17. E se você pegar o cupomzinho da loja aqui, ela vai sair por R$1668,40. Então, é uma excelente opção aí. E aqui, pessoal, a gente tem aqui também uma RX 6.600 de 8GB, saindo aqui a R$2.335. E a loja, ela te dá um cupom de R$48,00, que vai estar também na descrição para vocês aí. Onde aqui, ó, R$48,86 e essa R$6,600 vai sair por R$2.286,16. Lembrando que você pode parcelar em 12 vezes, tá? E no caso aqui, ó, ela sairia 12 vezes de R$199,25 e o juro seria de apenas, opa, R$56,00, né? Então, ela sairia ali por menos de R$2.400, dividindo em 12 vezes. Então, é uma excelente placa aí. E a nova, tá? E tá aqui o cupom, né? Vamos para a próxima. E aqui, pessoal, o kit X99 em promoção, tá aqui, placa-mãe Machinist RS9, 16GB de memória também da Machinist, e o processador 2620v3, saindo aqui a R$599,63. E temos aqui um outro kit, porém, com 2640v3, tá? Saindo a R$716,26. E aí, pessoal, hoje, às 21 horas, vai rolar aqui, ó, SSD da Kingspex de 128GB, vai estar saindo a R$53,45, vão ser 200 unidades, tá? Então, esse link aqui vai estar na descrição, beleza? Só que é aquele esquema, né? Tem muita gente que vai usar artimanhas para pegar ele mais barato, ó. Não tá liberado para você clicar. Então, eu criei um link modificado, vai estar para vocês aqui, tá? Deixa eu... Cadê? Eu criei esse link modificado aqui, ó, que ele já vai estar aqui para você pronto para comprar. Aqui tá 218, porque o link tá modificado. Mas aí, o que vocês vão fazer? É, vocês já vão deixar todos os seus dados preenchidos aqui certinho, tá? É, o forma de pagamento, deixa tudo no esquema. Pra quando der 21 horas, você dá um F5 e clica já finalizar pedido. Quando der 21 horas, quando você der F5, ele vai cair para os R$53,00. E aí, você clica em finalizar pedido, beleza? Vou deixar os dois links para vocês aí, né? Mas usem o modificado, se você quer pegar o SSD no preço de R$53,00, beleza? E aí, pessoal, os links... Cadê? Vai estar todos aqui, nessa lista aqui, dos produtos que eu fiz agora o vídeo, tá? Vai ser o primeiro link da descrição. E caso você queira pegar outros produtos, tipo... Ah, nós, eu queria pegar um Ryzen mais barato. Tem esse outro link aqui mais completo, tá, rapaziada? Porque não dá para trazer tudo num vídeo só, senão fica um vídeo de uma hora e ninguém quer assistir. E, por exemplo... Ah, nós, eu queria uma R$30,50. Tem aqui com os melhores preços. Ah, eu queria um Ryzen mais barato. Por exemplo, você pode optar pelo R$2,600. Tem um na faixa ali de R$500 e pouco. Tem um R$2,600 aqui, ó, saindo R$527. Ah, eu queria o R$3,600. Será que ele está na faixa de um R$700? Está aqui o R$3,600. R$703,00, beleza? Então, na segunda lista é mais completa, tem todos os produtos. Essa lista eu atualizo todos os dias, beleza, rapaziada? Então, essas foram as promoções de hoje. Aproveita, tem muita coisa barata, beleza? E é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. clica no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, divulga nas redes sociais para trás, ajudando o canal aí. É nóis, games, beleza? E é isso, pessoal. Dúvidas, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu respondo. Forte braço, fiquem com Deus e fui! Forte braço, fiquem com Deus e 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 fiquem com Deus. Obrigado.